Alô Brasil! Alô Rio de Janeiro! Alô Mundo do Samba! Estamos aqui no Botequim da União da Ilha do Governador. E olha só, ao meu lado esquerdo, ele, Neno do Cavaco, um dos cavaquinhos oficiais da escola, e ao meu lado direito, Roger Liales, um dos intérpretes oficiais da União da Ilha do Governador. E parceiro, o nosso enredo Brasil Bom de Boca, e o site Mais Carnaval. Eu vou incorporar! Eu vou incorporar! Tchimai! Eita, tempero bom, eu quero provar, derramo o caldo de lá, nos frutos de cá. Eita, tempero bom! Alô União da Ilha! Escola do meu coração e de vocês também. Tchimai! Mais Carnaval! Segura Marimba! Caramba! Vem provar o sabor desse meu carnaval, eu sou a ilha, sou o prato principal. Vou deixar água na boca, provocar uma vontade louca. Vem provar o sabor desse meu carnaval, eu sou a ilha, sou o prato principal. Vou deixar água na boca, provocar uma vontade louca. Tchimai! 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 O grão é vida, mostra seu valor, sinto o cheiro de grado em canela Porque em torteira, mexendo a panela, na nossa terra o gostinho ser igual No seu prazer, doce e cacau Ilha, ia, eu para a mesa, no bar faz a festa, servindo um banquete a fantasia Uma receita impossível de esquecer, duas pitadas de amor Eu e você, juntei na fome com a vontade de vencer Vem provar o sabor desse meu carnaval, eu sou a ilha, sou o prato principal Vou deixar água na boca, provocar uma vontade louca Vem provar o sabor desse meu carnaval, eu sou a ilha, sou o prato principal Eu também Vou deixar água na boca, provocar uma vontade louca Vou lê, vou lê no fogão, quando está no ar E eu te disse, mais carnaval do meu coração e de vocês também Brasil bom de boca!